Oi, amados da Nutri! Eu quero falar hoje com vocês sobre letargia. Você sabe o que é um estado letárgico? Então, vou explicar de uma forma simples e fácil que você vai compreender. Sabe quando pela manhã a pessoa levanta, mas a mente continua ainda em sono profundo? O corpo tá on, mas a mente tá offline, em estado de suspensão? Então, essa falta de energia pela manhã, a minha dica é você usar o Guaraná em pó. O Guaraná é rico em cafeína e teobromina. A teobromina é um vasodilatador, diurético, é um estimulante físico e mental, também presente no cacau. E que vai ajudar muito a ter foco, concentração, energia pra estudar, pra trabalhar, pra malhar, além de ser um termogênico. Não é sensacional? E nessas dosagens é seguro e já é um produto conhecido há muito tempo e usado há muito tempo. Então, o Guaraná em pó, utilize de uma a duas gramas. Misture no cafezinho de manhã e veja a diferença. Tá certo? Beijos da Nutri!